E aí galera, beleza? Hoje estarei demonstrando como está criando ícones no Corel, tá certo? É bem simples, tem um resultado muito interessante. Primeiramente vamos abrir o Corel, tá certo? Vamos criar um novo documento. F7 já seria a tecla de atalho ou você vem diretamente na ferramenta. Arrastando ela, você pode ver que ela não dá uma proporção ideal, de acordo com a proporção. Você segurando a tecla Ctrl, ele vem de acordo, tá certo? Vamos soltar, vamos pintar aqui de cinza. Com o botão direito do mouse você tira a linha Shift F2, visualiza o arquivo selecionado. A teclinha mais, já está selecionada, vamos selecionar a peça. A teclinha mais, você duplica essa peça. Vamos trocar a cor dela aqui. Arrasta. Shift. Olha o que acontece, ó. Segurando a tecla Shift. Solta. Beleza. Aumentar mais um pouquinho. Shift é a mesma coisa. Ela cresce de acordo com as proporções, tá certo? Seleciona o azul. Aperte a tecla de A, tecla mais. Vamos duplicar ela novamente. Mudar a cor, você pode ver que ela cria outra camada. Dá um Ctrl Z. Clica no verde. Shift. Clica no cinza. Ou Ctrl L. Vem diretamente na ferramenta combinar. Tá certo? Vamos aqui na ferramenta de contorno. Deixar aqui 5. Aqui 0,74 milímetros. Já deu resultado bem bacana. E vamos apertar aqui no azul. Vamos apertar mais no teclado. Ela vai fazer uma outra cópia, tá vendo? Uma outra peça. Mesma coisa. Vamos diminuir. Com a tecla Shift, ela vai diminuir na proporção. Novamente. Seleciona esse outro azul. E se mais claro, aperta a tecla mais. Arrasta pra baixo. Vamos botar aqui, por exemplo, a cor laranja. Tá certo? Tá vendo aqui que eu seleciono? Eu posso estar crescendo essa peça aqui. Dando um novo clique. Ela vai criar essa ferramenta aqui. Para que você possa estar rotacionando o arquivo. Olha só. Vamos rotacionar aqui. E vamos fazer uma aparagem. Como que eu faço essa aparagem? Eu clico no laranja. Shift. Clico nesse azul mais claro. Aparo. Deleto esse azul. Vamos botar aqui uma cor branca. Tá certo? Vamos aqui na ferramenta de transparência. Clico. Segura rastro. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais pra cima. Aqui você tem todo o controle. Tanto que você pode aumentar, como diminuir a intensidade. Aí é de acordo com a necessidade do trabalho. Tá certo? Vamos botar aqui um preto. Esse azul. Vamos apertar F4. F3, aliás. Vamos diminuir aqui o zoom. Vamos duplicar essa peça. Como que eu faço para estar duplicando? Eu seleciono. Arrasto para o lado. Com a tecla CTRL. Para ele poder ficar centralizado. Eu arrasto aqui. Eu aperto o CTRL. O que acontece? Ele vai alinhado. Vamos lá. Para duplicar. Eu arrasto. Com o botão direito. Duplico. Solto o CTRL. CTRL D. CTRL D. Seleciono. Arrasto. Segurando a tecla CTRL. Com o botão direito. Solto. Duplica. Mais uma vez. CTRL D. F4 eu visualizo o que há no documento. Tá certo? F3 eu diminuo. Vamos dar uma afastada aqui. Da página. Seleciono. Shift F2. E estaremos jogando em ícones. Vamos aqui pela tecla aqui. É CTRL F11. Eu tenho uma fonte aqui muito interessante. Que ela tem vários ícones. Tá certo? Olha aqui. A Web Digs. Apertando o Enter. Vamos selecionar aqui 12 ícones. Que é os que tem aqui fora. Vamos arrastar aqui. Vamos selecionar. Vamos escolher muito não. Porque para a aula não ficar muito grande. Uma. Duas. Eu clico. Tá? Eu clico e arrasto. E solto. Beleza. Beleza. Vamos fechar aqui. F4. F3. Eu vou pintar eles aqui de vermelho. Tá? E para mim tirar a linha. Com o botão direito. Arrastar aqui. Afastar um do outro. Eu clico e arrasto. Eu clico e arrasto. E daí por diante. Olha. São uns 12 ícones. Primeiramente. Eu clico no vermelho. Shift. Clico no preto. Aperta C. Ele centraliza. E. Centraliza a base central. C e E. Clico na rosa. C e shift. C e E. Clico no outro. Shift. Clico no preto. C e E. Na boca, por exemplo. Shift. No preto. C e E. E daí por diante. Vai ver como que é um resultado muito interessante. É. Faltou um ícone. Vamos lá buscar ele. É. Control F11. Essa fonte aqui. Tá certo. Escolher por exemplo. Nesse ícone. Eu fecho novamente. Vamos pintar ele de preto. Com o botão direito do mouse. E você tira a linha. C e E. Dando F4. Vamos pintar ele de branco. É. Clico no vermelho. Shift. Clico no outro vermelho. Somente no vermelho. E vou clicando sem soltar o shift. Tá. Vou clicando. Sem soltar a tecla shift do teclado. Somente no vermelho que eu vou clicando. O BIN tá aqui de branco. Olha aí o resultado. Agora se você quer chegar mais próximo. O efeito mais interessante. Você seleciona o branco. Que seria o coração. Vem aqui na ferramenta. Efeito transparência. Clico. Arrasto. Para dar aquele efeito. Para demonstrar que realmente ela está por baixo. E daí vou seguindo. Em todas. Clico na peça. Branca. Por exemplo. No ônibus. Arrasto. Tá vendo? Clico. Seguro. Arrasto. Mesmo assim por diante. Aí vai dar aquela leveza. Aquela impressão que a peça realmente está por baixo. Dessa transparência que a gente criamos aqui. Como descura. Baixa um pouquinho. É só ir regulando. Opa. Vou trazer. E aqui a gente já comeu um vetor. A gente pode também estar trabalhando cores. Tá? Que é uma forma muito simples de fazer. Depois do serviço já concluído. Olha aí ó. Vamos dar um F4. F3 aliás. F3 novamente. Vamos pegar. Selecionar tudo. Arrasta para baixo. Com o botão direito do mouse. Clica. Vai aparecer esse sinalzinho de mais. Solta os dois. Shift F2. Eu clico no preto. Uma. Duas. Três. Só selecionando o preto. Como que eu seleciono? Clico no preto. Shift. E vou clicando. Sem soltar a tecla Shift. Tá certo? E vou clicando lá. Até eu selecionar todos os pretos que eu preciso. E daqui é só ir trabalhando cores. Olha só. Tem que no azul. Uma cor que fica interessante também. O verde. Olha aí. Como o resultado é bem interessante. Arrasta aqui para o lado. E vamos aqui. E é isso aí galera. Espero estar podendo passar mais aula aí para vocês aí. Para quem exatamente está iniciando no Corel. Porque essas aqui são aulas simples. De estar podendo criar. E é isso aí. Até a próxima. Videoaula. Valeu. Até. Tchau. 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 Tchau.